Quer fazer download com a mesma velocidade que eu faço o Downhill? Então assim a Vivo Internet Fibra, a fibra ótica da Vivo. A fibra permite o tráfego de dados com a velocidade da luz e capacidade de transmissão muito maior que a do cabo. É download de música e vídeos em HD em segundos, além de redes sociais, filmes por streaming, games online, tudo ao mesmo tempo e agora. Além disso, ela tem muito mais estabilidade de sinal, sem interferências. O que talvez você não saiba é que fibra não é tudo igual. Algumas fibras só chegam até poucos metros na sua porta e depois a transmissão é completada via cabo normal. Já na Vivo, a fibra ótica é de ponta a ponta. É 100% de fibra saindo da Vivo e chegando até a sua casa, sacou? Vivo Internet Fibra, ultra velocidade de ponta a ponta. E aí, vai ficar parado?